Atenção, este é um assunto muito sério. Enquanto o povo brasileiro clama por uma punição mais rígida contra quem comete crimes de crueldade contra os animais, estamos correndo o risco de que estes atos sejam descriminalizados. Há rumores de que a reforma do Código Penal pretende considerar os atos de abuso e maus tratos aos animais em frações administrativas puníveis apenas com pagamento de multas. Se isso acontecer, maltratar um animal ou até mesmo matar vai ser considerado algo simples, sem importância. E isso não pode acontecer nunca. Os animais pedem ajuda. Lute por eles. Junte-se a nós. Assine a petição no site www.crueldadenuncamais.com.br Eu, Nani Venâncio, apoio e abraço essa causa. E você?